Música Gente, queria agradecer primeiro o pessoal da organização, o IASUS, o pessoal da biblioteca, o Fabiano Eles convidaram a gente para falar um pouco sobre o processo de concepção de uma história em quadrinhos E eu vou aproveitar na verdade e falar um pouco sobre assim, como que é o mercado atual Quais que são as possibilidades na verdade para você concretizar um projeto Eu acho que é a grande dúvida de muita gente que quer, que pensa, que sonha em trabalhar na área E muita gente tem essa questão, tem essa dúvida Trouxe aqui o João também, o João como eu, ganhou o PROAC do ano passado É um edital cultural do estado de São Paulo, que acontece todo ano para fomentar vários tipos de atividade cultural Entre as atividades que são contempladas tem a atividade, inclusive eu acho que já faz muitos anos A atividade, a mídia, histórias em quadrinhos Então todo ano o governo do estado de São Paulo, ele seleciona alguns projetos Que precisam de um apoio, de uma ajuda, um pontapé inicial para acontecer E esse ano passado, inclusive foi muito interessante, o João inclusive se encaixou nessa categoria O governo passou a contemplar uma categoria específica para pessoas que nunca publicaram nada Então é muito legal porque ajuda a fomentar, tanto de um lado, artistas que já tem um tempo de mercado Já tem um tempo de prática E muitas vezes precisam de uma forma para conseguir concretizar o seu trabalho autoral Mas também para pessoas que ainda não estão completamente inseridas na área Que querem se inserir Mas enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo da palestra Antes também de dar a continuidade, eu queria também convidar vocês para, na sequência, a palestra seguinte Que vai ser com o Mário Kau e a equipe do último quadrinho dele, que é o Monstruário Que também é um projeto que foi financiado através do PROAG O caso dele foi o PROAG de 2016 E aí vai ser interessante para quem quiser assistir as duas Porque vai ver esses dois lados Vai ver primeiro um pouco sobre o processo de concepção Algumas discussões, uma conversa que a gente vai ter sobre isso E logo em seguida vocês vão poder ver o resultado final O que acontece depois desse projeto inteiramente feito O que isso mexe tanto na área como no todo Mas como na vida de um artista Bom, começando Eu sou o Caio Eu trabalho com ilustração já Está fazendo, imagino, já uns 10 anos Eu comecei, na verdade, assim Por incentivo de outras pessoas Muita gente que me recomendava muito Muita gente, imagino aqui, que também desenha, gosta de desenho Deve ter esse tipo de conhecido Que fala, você desenha bem, você devia trabalhar com isso E aí, por insistência de outras pessoas Recebi um ou outro convite Para primeiro tapar um ou outro buraco Fazendo algum job para uma agência de publicidade Depois para alguma outra situação dentro de uma editora Depois eu comecei a dar aula Que foi também uma coisa, assim, muito importante para mim Porque foi um jeito de reafirmar certas coisas Que eu já, a princípio, entendia Mas eu precisava entender mais ao fundo Precisava estudar mais, né? E aos poucos eu fui cada vez trabalhando Assim, sendo convidado para mais projetos Trabalhando mais na área Principalmente, hoje em dia O que eu trabalho Aí, assim, trabalho enquanto prestação de serviço Trabalho enquanto CNPJ Aquilo que eu faço para ganhar dinheiro Hoje, principalmente, eu dou aula Na Bandora, Escola de Arte Aqui na Cambuí Também em algumas outras escolas Quando eu sou convidado Trabalho com ilustração para mercado publicitário Um tanto Ilustração para mercado editorial Um pouco Porque já não é uma área, assim, que já está tão em evidência Infelizmente, já é uma área que está reduzindo, né? E também trabalho muito com arte para games Que essa, assim, é uma área em ascensão Arte para games Arte para aplicativos Mídias digitais em geral, né? Todo mundo que trabalha Principalmente, assim, acho que nessa área, assim De arte Seja ilustração, design, fotografia Eu acho que todo artista Roteiro também, claro A gente precisa de uma válvula de escape Para poder contar as nossas próprias histórias Fazer os nossos próprios projetos Nossos próprios desenhos E, assim, é invariável Todo mundo que desenha, que trabalha com desenho Presta serviço Ou está empregado Dentro de uma agência De um estúdio De uma editora Produz seus próprios desenhos Suas próprias histórias O que acontece É que depois de um tempo Isso foi uma coisa que aconteceu Em um dado momento, assim, da minha carreira É que você Realmente quer Jogar aquilo para o público Você começa a ficar cansado, assim De só participar de projetos Que não são seus É só ilustrar livros Que não são de sua autoria Revistas com matérias Que não são de sua autoria Jogos que também Não foi você que construiu Concedeu E você começa a querer Jogar para o público Jogar, né Para todo mundo poder ver Também algumas coisas Que são de iniciativa sua Que são de sua autoria E aí, assim Em um dado momento E aí, assim Muito por incentivo Ver alguns outros colegas Também que trabalham na área Que também atuam com isso Eu me vi, assim Na vontade De começar a produzir Minhas próprias histórias em quadrinhos Já era uma coisa que eu fazia há um tempo E... Só que eu queria começar a fazer aquilo De uma outra forma Com tanto empenho profissional Quanto... Tanto quanto eu projetava Quando eu estava fazendo, por exemplo Uma história em quadrinho Para uma empresa Ou uma ilustração Para um jogo E aí foi uma experiência Muito legal, assim Porque eu comecei Desde 2013 Eu me propus A fazer uma história em quadrinho Por ano Para pegar a prática Desenvolver um pouco De linguagem Acima disso, né E fui pegando uma prática Em cima da narrativa Da ideia da arte sequencial Assim... E aí isso me deu um embasamento Acho que legal Para cada vez eu conseguir fazer projetos maiores E no ano passado Eu inscrevi Inclusive inscrevi Pela segunda vez Um projeto Que na verdade Eu já vim escrevendo Já fazia mais de três anos Eu escrevi um projeto No Proag Então, retomando Para quem quer conhecer Um pouco mais a fundo É um edital Um dos vários editais Que a gente tem, né No Brasil Contemplando a área artística Mas é um edital Focado em histórias em quadrinhos Num formato maior Ele... O objeto, né Assim, do edital É viabilizar Não quadrinhos Assim... Como na maioria das vezes A gente vê na área independente Ou na área underground São quadrinhos menores Quadrinhos... É... Como esse Então, presta pra mim Esse daqui São quadrinhos meus Já mais antigos Esse daqui é O FURIA De 2015 Não, 2016 E o Onsen Estou lancando O Comic Con do ano passado Você vê que eles já São de um corte menor Eles são revistas menores Porque, assim São revistas financiadas Por mim Né Eu não quero Pelo menos a princípio Assim, o meu objetivo Não é vender ideias Para editoras Que vão É... Querer Talvez Modificar essas ideias Para elas se encaixarem Maiores Serem mais comerciais E tal Não, eu quero fazer as minhas ideias Da forma como eu pensei Como eu idealizei É... Só que quando você Chega numa situação Que você quer publicar Um projeto maior Aí talvez você precise De uma estrutura menor Também Né É... De uma editora De uma forma De se financiar É... Porque O livro Que eu vou publicar O quadrinho Que eu vou publicar Através do... Do... Edital Através do Prolac Ele já é um livro De um corte muito maior É um livro bem maior E é um livro que O... O... O objetivo É... É... Divulgar Né A arte Assim Porque Não só eu No caso do edital Do ano passado Mas... É... São 14 artistas No total Né São 14 pessoas É... Então é divulgar A arte de 14 artistas Do estado de São Paulo E... E poder assim Viabilizar elas Então tem uma distribuição maior Eles poderem Poder não ser Quadrinhos Que assim Eles estão Tão à venda Só diretamente Para um artista No evento Poderem ser quadrinhos Que estão à venda Em livraria Estão à venda No grande circuito É... No edital do ano passado Então para fazer um gancho Para passar aqui também Agora para o João Se apresentar Eles entraram Com esse novo Essa nova categoria E isso Eu achei muito interessante Achei muito legal Que é uma categoria Específica Para artistas Que não publicaram Nada ainda Artistas que nunca Tenham se publicado Publicado por editor Artistas realmente Que estejam publicando Sua primeira obra E o legal é assim É poder ver Gente que está Logo de cara Assim Logo de partida Publicando Um negócio Graúdo Uma obra Grande No caso Uma obra do João E isso só é possível Assim Através de algumas Ou leis de incentivo Outras formas De viabilização Assim De projeto Mas Eu acho interessante Assim A gente A gente ver Que isso Isso tem acontecido Né Esses editais Eles tem que continuar Por mais Que a gente esteja Numa situação Complicada Assim Uma crise De nascer em geral Mas Eu acho interessante É legal a gente ver Essas várias formas De viabilização De projeto Que a gente tem Eu vou passar agora Para o João Para ele se apresentar E falar um pouco Da experiência De como foi até agora Assim A sua carreira Como desenhista E como que foi Também Quem esqueceu O projeto E agora Como que está Nesse momento Da sua vida Agora Fazendo um projeto Desse tamanho E aí A galera Como começou o show Ah Então Eu sou O Caio passado Assim Eu comecei Mais ou menos Assim Com o Caio Pegando Tô pegando Mais trabalhos Agora E é um pouco Desesperador Porque agora Tô indo pro Águia Então não tenho que saber Se selecionar Muito bem O que que eu vou Tá o trabalho De pegar E deixa eu ver Ah Eu comecei a desenhar Porque eu sou Que nem o Caio Fogo Alguém falar Que desenha bem E você fica Poxa Desenfém E aí E aí Teve uma hora Na época Na minha vida Que meu pai falou O que você vai fazer Da vida Aí eu falei Porra Eu acho que eu vou desenhar Então Vai desenhar Porque eu não vou te sustentar Para o resto da vida E aí eu fui E aqui estou eu hoje Não sei Tipo Tio de canhão Sabe Não sei como Eu tô aqui Aconteceu Que eu acabei pegando Um Kulaque Com um projeto Grande E eu tô Desesperado Mas Tão fazendo aí Estava sendo Uma das melhores Fases da minha vida Eu acho que é legal Assim A gente Ver que Uma situação dessas Assim Tipo Um edital Colocando Na sua mão Por exemplo Uma possibilidade De concretizar Um projeto Que você já Tinha Idealizado Esse projeto Há bastante tempo Ou foi uma coisa Que você fez Especificamente Tipo Pro Tipo Eu tinha Uma história De detetive Sobrenatural Terror Já faz um tempo E eu falei Ok Eu não vou conseguir Dar conta De fazer o roteiro Eu não sei Como que eu vou fazer Para viabilizar Esse projeto também E aí Eu sentei Com o Gustavo Que é o roteirista E falei Cara Eu não posso escrever Você vai escrever? Eu falei Ah beleza Vamos escrever A gente comeu um samba E aí E aí A gente reescreveu A história Que eu trouxe Umas três vezes Mudou muito o conceito Até chegar No que é hoje Para ser A melhor história Que a gente Já contasse E aí Um marido Falou assim Não Proac Isso Eu falei Proac E aí Eu admiro Fico Nossa Vamos nessa E aí Eu estava Esquecendo Proac E ele falou Acho que não Era tempo De escrever Vai Eu tenho que escrever Eu dou meu trabalho Eu faço as coisas De uma hora E dá certo E aí Eu certo mesmo É que estou E aí É verdade É verdade É verdade É uma réplica É uma réplica Pode falar Pode parecer Que é uma coisa Do nada E não Às vezes É uma coisa Que a gente Constrói É uma coisa Que você vai Procar Você planeja O que você constrói O caso Para mim A minha história Ela é Uma história Que eu já tinha Escrito há alguns anos Antes E eu tinha escrito Ela No proac Do ano anterior E não tinha Sido contemplado E é uma coisa Legal A gente Poder revisitar O negócio Que você já fez E tentar refinar E tentar melhorar E acho que uma das coisas Que é mais importante Também assim No processo desse É a gente Poder buscar Mais Porque se você Quer fazer Por exemplo Um projeto grande Você precisa ter Uma certa segurança De que você Vai conseguir entregar O material de qualidade Então Por exemplo No meu caso Quando eu comecei A fazer histórias Em quadrinhos É Pra mim Foi meio que um conflito Até Porque eu achava Que eu não ia Que eu não era um cara De criar histórias Eu tinha uma certa Facilidade assim De desenhar Mas eu não tinha Uma facilidade De construir personagens De criar Coisas e tal E eu achava Que eu meio que Ia ser um ilustrador Uma pessoa que Recebia um Um briefing Um direcionamento E executava E aí o que eu comecei A perceber É que assim Todo mundo tem Histórias pra contar Todo mundo tem Um jeito pessoal De contar histórias A diferença É O quanto você Tem de bagagem Pra poder Construir essa história E um pouco De metodologia Que você tem que ter Também pra saber Construir uma história Que no começo Meio que eu construí Então Eu fui atrás De estudar Um pouco De algo que eu não conhecia direito Que era roteiro Que era essa coisa De construir histórias Foi muito importante Pra mim Alguns cursos Que eu fiz Alguns livros Que eu vi Que eles me deram Um certo embasamento Pra poder construir Uma história Dentro de uma certa Estrutura Claro que De uma certa liberdade Um jeito pessoal Mas Que daí Gerasse um produto Legal E foi Através desse refinamento Assim Como o João falou A gente Já tinha um projeto Fui lá Encontrei com alguém Sentei Reescrevi Você vai refinando Você vai melhorando Esse projeto Até chegar a um ponto De você conseguir Ter algo palpável Na mão Acho que uma coisa Importante também De colocar É que assim A gente está num momento Por mais que esteja um momento De novo difícil Mas é um momento Muito legal Pra produção cultural Em geral Porque é um momento Em que a gente tem Uma coisa que Por muito tempo Ninguém teve Os artistas não tiveram Que é a força da internet Com a força da internet Você viabiliza Muitas possibilidades De como concretizar De como realizar O seu trabalho Por exemplo Você pode ser um artista Que Morar numa cidade Muito pequena Tem uma dificuldade Muito grande De mostrar as coisas Que você faz Ou um artista Como o livro Que tem uma dificuldade Assim Por dizer Eu não gosto De ir em evento De ficar rolando Eu não sou muito social A internet possibilita Por exemplo Você criar uma webcomic Colocar ela no ar Através dela Agregar público E através desse público Poder viabilizar coisas Poder viabilizar projetos A gente tem a coisa Do crowdfunding Também Do financiamento Coletivo Que você pode Juntar várias pessoas Para poder financiar Um projeto seu Ou a gente tem agora Mais recente Isso daí É o financiamento Tipo do pátria Um financiamento constante Em que você Reúne um público E esse público Paga um valor fixo Inversal Para que você Crie um canal De comunicação Mais próximo Com ele Então Grupo de discussão Ou que você abra Sei lá O seu processo criativo Para eles poderem ver São formas de um artista Do século XXI De se financiar O PROARC É uma dessas formas Vou aproveitar Para mostrar Os nossos projetos Eu tenho O meu projeto Aqui O João Também vai Mostrar Algumas coisas Só para vocês Terem uma ideia Acho que é uma coisa Legal Para vocês Visualizar Esse daqui É o resultado Final Deixa eu ver Se eu consigo Oi? Contra o ego Nossa Eu sou uma pessoa Não sou uma pessoa De atalto Eu sou uma pessoa De Analógica Só para vocês verem Isso daqui É um projeto O João Também escreveu Um como eu É um projeto Que resume a ideia E aí Você tenta Explicar Vender a ideia Não tem necessidade De ficar vendo Mas Só para vocês verem É Tem um exame No projeto Você constrói Assim Tem que ser uma coisa Um planejamento Concreto Mas não adianta Você ter uma ideia Boa E querer que alguém Te patrocine Porque você tem Uma ideia boa Isso não acontece Não é uma ideia Você tem que mostrar Que você tem Um entendimento Tanto assim Do produto Que você quer fazer Mas como também Assim De qual é o público Dele Qual é o alcance Dele O que você quer Que ele Qual é a Contrapartida Para a sociedade Dele Também E aí assim Aqui tem um pouco Do resumo do projeto O storyline Ele pede para você Dar uma cancelada geral Do storyline Para as pessoas Visualizarem Entenderem Inclusive eu acho Muito interessante Que a comissão Julgadora Sempre de todo ano É uma comissão Especializada Uma comissão De pessoas da área Então são editores Quadrinistas Já de muito mais tempo Doutoristas De muito mais tempo De mais experiência Que eles tenham a capacidade De ver todos esses projetos E selecionar No ano passado Foi Quantos projetos foram? Foram muitos né? Eu não lembro também Mas foram muitos projetos Para serem selecionados 14 Então É interessante assim Que essa equipe Ela realmente consiga selecionar Pessoas que não só Têm ideias boas Mas pessoas que realmente Têm um produto coerente Concreto Que vai poder ser feito Não adianta ser uma coisa Uma ideia boa Mas uma pessoa Que vai ter dificuldade De pensar Como realizar esse quadrinho E aí uma ideia geral Assim de personagens E aí algumas páginas Demonstrativas Não é exatamente O resultado final do quadrinho Mas são algumas páginas Para você mostrar A ideia um pouco mais visualmente Acho que a gente pode até explicar Um meio por cima Assim quais são as ideias Das nossas histórias Mas assim Não é muito objetivo aqui Acho que é muito mais legal Que vocês puderem pegar A história para ler Mas No caso da minha história Assim como As outras histórias Que eu escrevo Eu tento sempre fazer Uma Uma linha narrativa Que seja meio simbólica Meio alegórica Que tenha camadas Que alguém possa ler Simplesmente como um passatempo E é uma história Que no começo Meio fim Interessante Com twists e tal Mas que também Ela tem algumas outras camadas Que você possa analisar De interpretar Como alegoria Como simbolismo Mas ela é basicamente A história de um ventrílogo E ele tem um proteger Um ajudante E você vai acompanhar A história Como na verdade Esse cara Ele tem um passado Meio obscuro E como ele é uma pessoa Que se entregou A um lado ruim dele Ele é uma pessoa ruim E a história Ela é um pouco sobre isso Sobre a gente entender Que coisas ruins Acontecem com a gente A questão é Como você lida Com elas E que tipo de grupo De suporte Você tem Para você conseguir lidar Com essas coisas E aí eu tento fazer Um paralelo Eu tento sempre fazer Essas brincadeiras Meio simbólicas É um paralelo Com a figura Da marionete Quem é a marionete De verdade É o ventríloco É a marionete E essa coisa De você ser controlado Pelos seus sentimentos Pelos seus emoções E de a gente tentar Realmente Assim Tomar a rédea Realmente das nossas decisões Daquilo que a gente quer fazer Eu acho que é interessante Quando as histórias Elas têm Essa camada de profundidade Eu percebo isso também Na história do João Que é legal Porque tem uma Tem algo a mais Não é só uma história Inclusive eu acho que O Proc também Não é tanto para isso Só para histórias De Ah uma história de super herói Que é uma história de super herói Super legal Que tem um personagem Que parece o Batman Sabe No que isso É relevante Para tipo O nosso Nosso meio Eu acho que o legal É a gente sempre pensar isso Histórias que são relevantes Para a gente Histórias que Mesmo que seja Uma história de fantasia Não precisa ser uma história concreta Sobre cotidiano Sabe Pode ser uma história de fantasia Mas uma história que agregue algo a mais Que tem alguma relevância para a gente Essas histórias Eu acho que são as histórias Mais importantes Que serem contadas Mas só para finalizar um pouco Do projeto Para vocês verem Um pouco de estudo De finalidade De público A quem se destina Planejamento de custos Planejamento de Produção As propostas de contrapartida Você falar sobre o proponente Quem é que está se inscrevendo Enfim É um projeto Que assim Não é Não é simples Se considerar É realmente um projeto concreto Porque ele realmente Precisa ter essa Essa Esse planejamento Para realmente ser algo Que pode ser concretizado Vou mostrar aqui O projeto do João Enquanto que ele fala sobre ele Ah, essa Nem é a capa É só para mostrar mesmo O nome da amiga aqui é Nobre Louco É uma história sobre Dois detetivos da Polícia Civil de São Paulo Eles estão investigando Uma série de desaparecimentos De crianças E quando eles descobrem O responsável Eles percebem que A realidade é muito mais complexa Do que parece Que existem segredos Muito mais sombrios Escondidos É Parece que é uma história Simples de Detetive E Ocultismo Mas E é Um pouco isso Mas Que nem o Caio falou As histórias precisam ter algo a mais Para você Poder Viabilizar isso Tem que O Proxa tem que provar Que o seu projeto Vale a pena investir Porque Que nem o Caio falou Você não pode chegar e falar Eu tenho uma boa ideia Me dá 40 mil reais E Esperar Tudo bem Sabe Você não pode esperar Essa resposta Então Caio falou sobre o que se trata A história dele E a minha É sobre Responsabilidade No fim das contas Sobre responsabilidade E todas as suas coisas Vão ter uma consequência Não importa Quão melhor Quão melhor São suas intenções Então É isso aí Essas são as páginas As primeiras quatro páginas Da HQ Essa é a última Já passou todas O que que mais Eu falo É aí Ah O processo Agora vou mostrar um pouquinho Do processo de uma das páginas A primeira página Pode passar isso Começa Aquele caos ali Que parece O louco de uma banda De black metal E na minha cabeça Tá fazendo muito sentido O que tá acontecendo ali Mas Acho que pra vocês não Então é por isso que Eu passo pra esse lado aí Que depois de 30 mil referências De casa Eu consigo inventar Essa casa aí Posicionar Os personagens De um jeito interessante Pra narrativa Que é do O olho do leitor Ali Você pode ver aqui Vai cair Do último quadro Eu não quis explorar Minha própria casa Porta de casa Pra ver como que fica E desenhar Então eu peguei Uma referência fotográfica ali E aí Eu resolvi As coisas em cima E aí Eu tento deixar A página Na arte final Mais próximo De bem resolvido Sozinho Mas ao mesmo tempo Que o colorista Possa complementar Que no caso Que no caso É o Danilo Que ele trabalhou No monstruário Inclusive Trabalhou com o Caio Também No livro A Lenda do Herói E que deixou Do diabo Isso Que inclusive Foi uma das Uma das instruções Que eu falei pra ele Falei ó Pega essas páginas E deixa assim Do diabo Mesmo Sabe Tipo Tem que ser Do capeta E aí Pô Beleza E fez E ficou Do capeta Isso aí Ficou do capeta Mas é legal Isso assim Porque Você vê que a história Ele tem na Na cabeça dele Esse feeling Essa atmosfera Da história Né E Precisa que Isso esteja Transpareça No final Inclusive Num projeto Desse tipo Você precisa Mostrar Pra comissão Julgadora Por exemplo Esse feeling Você precisa Mostrar Qual que é a ideia Qual que é o objetivo Então Isso que ele está falando Como sendo Do diabo É o feeling Da história Eu acho O mais legal De tudo É assim A gente Ver Hoje eu consigo Ver Assim Depois de um tempo De prática E tal Que Quando a gente Constrói Esse tipo De coisa A gente faz Essas Histórias Que a gente Quer contar Ela é um resultado De um monte De coisa Ela é um resultado Tudo bem As suas soluções Gráficas De desenho Mas Mais do que isso Ela é resultado Assim Quais que são As mensagens Que você quer passar Quais que são As suas influências Sabe O que que Você gostou de ler O que que você gostou De assistir Que tipo de filme Você quer que a sua história Tenha Que tipo de Leitura Você quer que Os seus leitores Apreciem E é um resultado De várias dessas coisas Uma coisa Que geralmente Eu falo Inclusive Para muita gente Que vem Até mim Tentando E de alguma ajuda Para algum projeto Que já está começando E tal Inclusive Acho que assim Estamos abertos Para um bate-papo Se alguém tiver Alguma questão Alguma dúvida Tanto sobre os nossos projetos Sobre como Assim Como que foi No geral A inscrição O projeto A viabilização De recursos Enfim Quem quer construir Uma história Estamos abertos É só levantar a mão A gente Passa a palavra Para vocês Mas Isso daí Eu acho que Tem que ser o resultado De ser Além de tudo Sabe Que é uma coisa Que a gente A gente fala bastante Inclusive Que é foda Que as vezes O João fala muito disso Bate com a ansiedade Quando você tem Um projeto grande Desses na mão Você tem que ter Um certo Nível de controle De planejamento Para você conseguir Executar aquilo Do jeito que Precisa ser executado Até porque Não adianta Assim Você Pedir Numa situação Dessas Assim Um edital Público Você pedir Financiamento Para um projeto Que depois você não consegue Concretizar De um jeito legal Isso é um problema Considerável Certo Então É legal que você Tenha uma certa disciplina E muitas vezes Eu falo isso Para muitos alunos Pessoal que vem me perguntar Muita gente vem Assim Ah eu tenho uma história Uma coisa legal Que eu comecei Eu pensei Só que eu estou com dificuldade De colocar no papel E aí eu vou tentando Observar aquela pessoa E eu vejo que Depois de uma semana Ela já desistiu da ideia Ela já está com outra ideia Eu quero fazer outra ideia Eu pensei em outra coisa E tal Aí eu vou observando E passa mais uma semana Ela Ah desistiu Eu tenho outra coisa agora Tem outra Isso é um problema A gente precisa ter uma certa Uma certa assim Canalizar Forças Assim vamos dizer Uma certa disciplina Para quando você tem um projeto Que você quer concretizar Então se você Teve uma boa ideia Anota Deixa ela lá Deixa ela guardada Deixa ela respirar Depois dá uma desenvolvida Nela Tenta construir Inclusive essa Esse é um pouco do processo Que eu usei No meu Nesse Roteiro desse quadrinho Que é uma coisa Que eu li Num livro muito legal Inclusive Uma recomendação De leitura Que chama Sobre a escrita Que é um livro Do Stephen Sobre como é O processo de escrita dele E ele fala que Geralmente Quando ele tem uma boa ideia Ele se tranca No escritório Ninguém Pode chamar ele Ele não sai muito E ele em um Dois dias Ele coloca aquilo No papel No computador Ele coloca aquilo E aí o que que acontece Ele falou que ele deixa Aquilo Fermentar Ele vai só ver de novo Aquilo Depois de meses Anos E aí ele lê de novo Aquilo E ele tenta Reanalisar O que que tá bom O que que tá ruim Vou reescrever Vou refazer isso E aí ele falou Que aí ele senta Em um processo Mais disciplinado Porque aí ele pega Algo que já foi construído De uma forma mais Emocional Assim Jogou no papel E aí ele de uma forma Disciplinada Ele falou que aí Ele fica semanas Destrinchando aquilo E transformando aquilo Num roteiro Num livro Naquilo que ele quer É meio isso Sabe A gente precisa ter Essas dores Esses dois lados O lado meio artístico Assim de Jogar no papel Tive uma ideia Vou anotar ela E depois tem a disciplina Você precisa pegar E aí construir aquilo Com calma E inclusive Uma disciplina Muito importante Que eu acho que É o que falta Na maioria das pessoas Que tá começando Assim a fazer papinho Que é a disciplina De terminar os projetos As pessoas Assim É fácil começar um projeto Não é fácil começar Já quero começar Só que aí o negócio Esfria Esfria Ah Desistir Perdi a vontade Quero outro E você fica nesse ciclo Infinito De começar Então é muito importante Você ter essa experiência De terminar De pegar um negócio E destrinchar ele Terminado Você não tem um pouco Dessa É na verdade Eu fico Desgraçado na minha cabeça Se eu não Termino Sabe Porque é um fantasma Que fica né Assombrando na minha mente O tempo inteiro Sabe Falar É aquela história lá É aquele projeto lá Você vai fazer não Sério mesmo De novo As ofertas Então tem que fazer E foi Uma E é bom Sabe Porque dá Quando você termina Dá uma sensação Boa Assim De Sei lá Parece que algo Que tava Te carregando Tava nas suas costas Pesado Sabe Um encosto Você mandou embora E exorciou Sabe Então É bem massa Isso Então Geralmente eu fico bolado É isso É o que me motiva A terminar as coisas Eu falo bastante isso Pra todo mundo Assim Não tem sensação Vai ilegal De você terminar Um projeto Sabe Terminar Publicar Assim Agora é um negócio Isso Aí acabou Você Acabou Agora quer fazer Você começa Num processo Diferente Você faz Idealiza O projeto Termina Agora eu quero Inclusive Esse acho que É um pouco Do problema Eu falo isso Com vários colegas Esse é um problema Um pouco Acho que Dos quadrilistas Independentes Que a gente Quando você termina Aí você não aguenta mais Você quer fazer outro E aí Falta um outro lado Na gente Que é um lado Empreendedor Assim De você pegar Aquele projeto E você Vender E você Levar Tentar distribuir Tentar colocar Em pontos de venda Tentar vender Ao lado comercial Ao lado E falta um pouco Isso na gente Porque a gente Tem uma mentalidade Um pouco mais Artística Vamos dizer assim Você termina um negócio Você quer ver o próximo logo Mas acho que faz parte Um pouco disso também A gente tem que Ter um equilíbrio Vamos dizer assim Das duas coisas Mostrando um pouco Aqui pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Aquele projeto Que eu mostrei antes Que era antes Antes era uma coisa Na minha cabeça Depois viram Algumas páginas De esboço Depois viram Um projeto Que tem uma storyline De três páginas Aí ele vira Isso daqui Um roteiro De 25 páginas Pra você conseguir Construir E olha assim Que é um roteiro Bem sucinto Eu não faço Muitas descrições Eu não desenvolvo muito Porque depois A gente vai pra uma fase Que a gente chama De tambireia Uma fase De desenhar As miniaturas Das páginas Geralmente Quando o desenhista É o roteirista Também É ali que ele começa A criar a narrativa O roteiro é uma coisa Muito por cima Inclusive muitas vezes A questão das falas Não sei se você também Tá passando um problema Por isso Mas quando você escreve Uma fala Pra um personagem No roteiro Ok Você coloca lá É quando você vai desenhar Quando você vê Aquela fala Saindo de um balãozinho Da boca do personagem É diferente Porque aí Realmente você Você lê aquela frase Como se estivesse saindo Da boquinha daquele personagem E às vezes Parece que não cabe Aquelas palavras Não cabem na boca Daquele personagem Aí você tem que transformar A forma dele de falar E aí você começa A perceber que assim Os personagens Têm jeitos de falar diferentes A coisa começa a ganhar vida Assim é meio estranho É um processo Ganhou vida É um monstro E é É um negócio legal Mas é importante A gente A gente também Ter um pouco dessa visão Sabe Que é um processo História em quadrinhos Às vezes Eu percebo um pouco isso Assim Ela parece que é uma coisa Muito só diversão Assim Quer dizer Eu tenho Bastante aluno Que chega Às vezes Para fazer algo Assim Ainda novo Uns 12 13 anos E ainda tem Uma visão De maravilhoso Você trabalha Com desenho Fantástico Só que O dia a dia É diferente Quando você está lá No seu dia a dia Você precisa sentar Para fazer um trabalho Para uma revista Para uma empresa Uma storyboard Publicitária Não tem coisa mais chata De fazer Mas você precisa fazer A mesma coisa É um projeto Cultural Porque tem um lado Divertidíssimo Que é criar Construir Conceber Mas depois É disciplina Você sentar E tipo Agora Tantas horas por dia Eu preciso sentar E fazer Executar E é um processo Não sei se você tem também Mas eu tento Ter um planejamento Quase que diário Porque É muito assustador É muito Parece Opressor Quase assim Dá uma ansiedade Absurda Se a única coisa Que eu ficar visualizando É que eu tenho 100 páginas Para desenhar É assustador É um negócio Fica assim Meu É um trabalho Absurdo Nunca vai ter fim Então é muito importante Eu destrinchar isso Num trabalho diário Ou semanal Sei lá Ou mensal Porque aí É mais plausível Quando eu paro E penso assim Ah não é só Eu tenho que fazer O thumbnail Até o mês que vem Depois eu só tenho Que desenhar Três páginas por semana Cinco páginas por semana É uma coisa mais plausível É uma coisa mais Ah dá pra fazer E aí você fica mais calmo E isso é disciplina também Você ter essa coisa De fazer um planejamento Destinchado Não sei se você faz isso Mas como é Ah eu tenho um planejamento Só que as vezes eu Escorrega o planejamento Mas é bem isso Eu tenho uma meta Por exemplo Que é até o meio desse mês Terminar todas as tabineiras E é isso Se não Eu vou ser preso Porque é realmente Tipo Eu vou ter que devolver Eu não vou conseguir fazer o trabalho Vou ter que devolver dinheiro Com juros Eu não vou ter como devolver esse dinheiro Com juros Então já estou pensando Eu vou ser preso E é o meu destino É isso Sabe Estou conformado já Com essas duas opções Ou eu faço Ou sou preso Então É isso aí Gente Você tem uma disciplina forte Porque se não Não dá Acho que a questão é essa Você precisa Depois dessa fase legal De construir a ideia Você precisa Sentar e se organizar Faz total parte Você fazer o planejamento E não conseguir Seguir o planejamento Faz total parte Mas aí você começa Esse plano B Você vai Você tem que fazer acontecer Eu acho que esse É o Assim Claro que A ideia é que a gente Poder explicar um pouco De processo como um todo Mas Esse pra mim É um dos grandes segredos De Não de fazer quadrinho Mas é de concretizar Qualquer projeto Sabe Tem Sabe De pegar E executar Ninguém é perfeito Assim Executa um plano E consegue seguir Ele perfeitamente Mas você Se não consegue Você vai Pro plano B Você vai Pro plano C Você fica Nesse processo E assim Pra mim O mais legal De tudo É Ter uma Possibilidade De concretizar Um negócio Com a minha visão Pra mim É o mais legal A questão toda É assim Eu quero Que o meu projeto Tenha a minha visão Então eu vou cuidar Mesmo que assim Eu entregue Sei lá A diagramação Pra que uma outra Pessoa faça Eu entregue A cor Pra que outra Pessoa faça Eu ainda vou Buscar a minha visão Do projeto Que é um pouco Diferente Quando você envolve Um grande Uma editora Ou por exemplo Pra maioria das pessoas É um exemplo Mais palpável Hoje em dia Na indústria da música É A figura da gravadora Ela foi meio que Desconstruída Porque antigamente Você precisava De uma grande Corporação Que precisava Que tinha financiamento Tinha meios Pra poder projetar você Hoje em dia A gente tem internet Então hoje em dia Você como músico Por exemplo Você pode ser um cara Independente Que faz coisas Super legais E joga elas Na rede E o mais legal De tudo É que assim Essa forma De relacionar Através da internet Com o público Ela possibilita Isso que eu acho Que é uma Baita revolução Assim Que é do nosso tempo É que a gente Tenha Um Assim Um número infinito Assim De nichos Então Isso possibilita Por exemplo Que não tenha Que a gente Só não tenha Um título Que vai ser publicado Por uma editora Pra atender Um número gigantesco Assim De público Uma tiragem Absurda E aquele título O título Precisa O autor O desenhista Precisa tomar cuidado Porque o objetivo É vender Pra um número Maior possível De pessoas Hoje em dia Não é assim Hoje em dia O artista Ele produz E ele acha O seu nicho Específico Então ele Ele acha Pessoas Que querem Consumir Aquele tipo De trabalho Que ele faz Então A gente não precisa Ter certas preocupações A gente tava Falando por exemplo Da história do João Mas tem umas coisas Que são meio Fortes Assim E tal Claro Se você vender Da forma adequada Você não vender Como se fosse um livro Infantil Não tem problema Porque você Tá construindo Uma história Pra um público Específico Você tem Padrinho Trocentos tipos De gêneros Pra atender Diversos tipos De linguagens De públicos O quadrinho Não é uma coisa Pra criança O quadrinho Não é uma coisa Só pra super-herói O quadrinho É uma coisa Assim Com potencial infinito Você pode criar Histórias Da forma Como você quiser E hoje em dia Através da internet Através de canais De veiculação De distribuição De exposição Até uma coisa Que eu tava falando Que perguntou O que funciona Isso no quadrinho De concorrência Não sei o que Eu falei É tão específico É tão pessoal Esses quadrinhos Que não tem como Você criar Uma concorrência De verdade Com alguém Sabe Porque é algo Muito pessoal É Meio você Sei lá Como é que você Tipo Acho que nem Não tem como Concorrer com o Romero Brito Por exemplo Sabe Tipo É o que é o Romero Brito Não sei como Torre com o Romero Brito Sabe Não existe isso Então é meio É meio isso daí Mesmo É Acho que é É meio isso Porque Porque se A gente tivesse Sei lá Todo mundo Fazendo histórias De super heróis Pro mesmo público-alvo Pro mesmo nicho Pra mesma idade E super heróis Com certas Orientações Específicas De editores De editoras Todo mundo Vai estar competindo Talvez Mas como isso Não acontece É Eu acho muito legal Eventos como esse Que a gente está tendo Hoje aqui É Imagino que todo mundo Já tenha dado uma volta Pelas mesas Assim Mas são Várias linguagens Diferentes Várias histórias De gêneros Diferentes Às vezes eu acho Super difícil Inclusive assim Encaixar Tanto as coisas Que eu faço Quanto as coisas Que outros fazem Encaixar elas Em gêneros É difícil Tipo Ah O que eu fiz É O que eu fiz é Cotidiano Slice of life Não sei Acho que não É meio Tem fantasia também Mas é fantasia Mas é terror É terror É difícil Porque hoje em dia A gente tem Uma Uma Pelo menos nesses trabalhos Que a gente faz A gente tem uma certa liberdade Assim De fazer coisas Para um público específico Do jeito que a gente quer contar Contar a história Do jeito que a gente quer contar Bom gente São 15 minutos Temos 15 minutos Caso alguém Tenha algo a acrescentar Algum comentário Alguma pergunta Para a gente Alguma outra coisa Para falar Vou passar o microfone Porque acho que Não sei se vai dar Microfonia Espero que não Quando a história Está mais ou menos Feita Qual que vocês acham Que é a parte mais difícil Assim Quando ela já está Mais ou menos estruturada Acho que não tem como Resolver aquilo Que antes era uma linguagem Ou de texto No roteiro Ou no caso do thumbnail É aquele thumbnail Completamente jogado Assim esboçado É começar a transformar Adaptar aquilo Para algo mais É É É Entendível Assim Algo mais fácil De ser interpretado É a fase Eu não digo nem Que é a mais difícil Talvez É a fase mais exaustiva É Você transformar Aquilo em Desenhos Linhas Preenchimentos E cores Tanto que geralmente Assim É No nosso processo Sei lá É 20% é dedicado Para um roteiro 20% é dedicado Contamineiro 60% é dedicado Para você fazer Essa execução Funcional Mas eu digo até Que eu acho que A parte mais difícil Ela não seria nem essa Essa eu acho que É a parte mais demorada Mas a parte mais difícil É você É Realmente assim É Conseguir se tornar Eu Falo dessa forma Não sei se as pessoas Acham estranho Mas é você se tornar Íntico dos seus personagens Sabe Porque no primeiro momento Você Seus personagens Ou eles são ideias Ou eles são textos E num segundo momento Você começa a esboçar eles Você tem alguns esboços Algumas versões Para eles Mas eles ainda São meio esboços Eles ainda São meio que Só testes É muito importante Antes de começar A desenhar Para caramba Desenhar de fato Para o quadrinho Você Assim Esboçar muitas vezes Seus personagens Desconstruir eles Pensar em tudo Tudo Porque tudo é muito simbólico No desenho Sabe Como que ele é Qual que é a altura dele Como é a cara dele Como é o olhar dele Como é o cabelo dele Como ele se veste Tudo Porque é tudo muito simbólico No desenho E você conseguir achar O personagem Que antes estava Dentro da sua cabeça É um processo Meio exaustivo E eu acho muito complicado Eu já fiz isso antes É muito complicado A gente começar a desenhar Antes disso Ser bem Dessa parte Ter sido bem feita Porque se você Começa a desenhar Antes de você se tornar Íntimo com seus personagens O que que acontece O personagem Ele fica inconstante Os personagens Eles ficam inconstantes Ao longo da história Eles se transformam Sabe Às vezes eles Não se parecem Com eles mesmos Ou às vezes Eles mudam Ao longo da história Tem um monte de história Inclusive É muito normal É um relato muito normal De desenhistas Assim que Conforme o tempo vai passando Você vai desenhando O personagem Às vezes diferente Você vai Fazer desenhando ele Mais rápido Inclusive É um tipo de De recomendação Que eu sempre ouço E tento repassar Por mais que às vezes A gente não Não faça desse jeito Mas é você tentar Ter uma Uma visão geral Da sua história Esboçar a sua história Por completo Depois que você Se tornar íntimo Com seus personagens Você esboçar tudo Depois que você Começa a finalizar Depois que você Começa a colorir Se você começar logo de cara Finalizar, colorir Finalizar, colorir Finalizar, colorir Finalizar, colorir Aí chega no fim Às vezes os personagens Estão solucionados De uma forma gráfica Completamente diferente De como eles eram No começo Então pra mim Se eu for colocar Dificuldade Não Tempo Que a gente desgasta Eu acho que essa seria A parte mais difícil Eu acho que a parte mais difícil Pra mim É fazer Tipo assim Quando tá na ideia Ela é perfeita Sabe? Ela não é nem uma ideia Ela é tipo Uma entidade Maravilhosa Que é de Deus E aí Quando você vai contando Com o papel Você tem que Transformar essa ideia Em o mais perto possível Dessa perfeição Mais palpável Sabe? E sei lá Acho que Quando tá educado Eu acho que O meu problema nunca foi Com os personagens Porque é o que eu gosto De pensar sempre primeiro Sabe? Acho que é porque eu Nesse diálogo Então eu sempre Ficava pensando Em personagens O tempo inteiro Então eu fico imaginando A vida desses caras Aí eu fico chorando Com isso na minha cabeça E eu falo Meu Deus Você tá com fome Na sua casa Então eu acho que É Acho que o pior ainda De fazer É finalizar Porque você vai encontrar Erros Que você não tinha visto No começo Você vai falar Meu Deus Eu preciso corrigir esses erros E aí você vai ficar Num ciclo infinito De tentar achar a perfeição E você nunca vai sair dali Se você não parar O campo e falar Já deu, cara Você vai ser preso Isso é verdade Porque eu ouço De muita gente Que começa Fazendo quadrinha Aí termina Aí chega na última página Olha a página Nossa Nossa Não tá legal Como eu queria E começa de novo Aí chega no final Ah, mas Isso pode ser um ciclo infinito Então a gente tem que ter Eu não sei se é uma dificuldade isso Mas é um estado mental Que você precisa alcançar Sabe? Que é um certo desapego Você precisa ter assim De meu Não tá perfeito Mas Já é Ok Já está ok Porque perfeito Nunca vai ser Perfeito é um conceito Que só existe Na nossa cabeça E aí assim Se você não tiver um certo desapego É um processo infinito Acho que toda obra Se você não tiver um certo desapego É um processo infinito Porque Sempre você vai achar algo Que pode Melhorar Por isso que eu acho que é uma coisa legal A coisa da disciplina Que Se você tiver uma certa disciplina Assim De meu É o tempo que eu tenho pra essa página É isso Então Vamos lá É o tempo que eu tenho pra essa página Vamos lá Aí terminou Não é uma questão abstrata De se tá perfeito Ou não tá perfeito Não Não tem nem essa questão É a próxima falha Agora Que a gente vai feliz Porque senão Você não consegue terminar E isso até serve pra desenvolver O estilo pessoal da pessoa Pra finalizar Por exemplo O Ferigato mesmo Falou Eu desenvolvi meu estilo E finalizar rápido Era esse meu objetivo E agora Eu especializei em fazer Essas páginas rápidas E o estilo seu eu dei Que é algo que você Vê e você fala É o Ferigato Não tem como ser uma pessoa Então acho que Disciplina é especial Pra caramba Alguma outra pergunta? A Cássia Um comentário Bem aqui Pra poder Alcançar o microfone Eu acho que assim Influência é um negócio que você não consegue nem influenciar Eu falo com alguns alunos isso Tem algumas pessoas que às vezes tem uma aversão às suas influências Isso é um problema Você precisa abraçar as suas influências Tipo Ah não Eu gostava de levar Mas eu vou tentar colocar algo a mais Eu vou tentar encaixar algo a mais Então sempre que eu vou procurar um personagem Eu vou Eu busco construir ele Como a gente estava falando É formas diferentes de construir personagens Eu geralmente quando eu começo a construir meus personagens Eles Geralmente eles partem de um conceito meio abstrato Antes de eles terem um nome Uma aparência Eles são meio que uma É meio que um Eu vou muito pra esse lado Eu acho talvez Do simbolismo Assim A primeira coisa que aparece É meio que um conceito abstrato Depois eu começo a tentar Transformar aquilo num personagem E aí é que vem algumas influências Eu tento hoje buscar muitas influências É Não só do mundo real Mas assim Eu tento buscar influências Não de desenhos De cabinhos De desenhos animados Eu tento buscar influências de outras coisas Eu busco influências por exemplo De Outras culturas De Uma coisa que eu busco Vou tentar buscar muita influência Me alimentar muito É Mitologia Mas cara É impossível Tipo sei lá O Game of Thrones Não influenciar a gente Você assistiu Game of Thrones Você gostou do Game of Thrones Vai ter um pouco de Game of Thrones ali Não estou falando que é literal Sabe Vai ter um cara com Sobretudo cheio de peso Não é literal Mas tudo que você faz É resultado de todas as influências De tudo que você já viu até hoje Então se você gostava de Batman Gostava de mangá Gostava de quadrinho europeu Seu desenho vai ter isso Só que o mais legal Eu acho que é quando a gente busca fugir De rótulos Sabe Eu não acho legal A gente como artista independente Querer fazer Um quadrinho de super herói Ou querer fazer um quadrinho Estilo mandato Ou querer fazer um quadrinho Estilo Fumete europeu Quadrinho de Velho Oeste Italiano Sei lá Pode abraçar essas influências Mas você vai fazer aquilo De uma forma nova E aí assim Na hora que Só pra mostrar Alguma coisinha Mais Na hora que aparece O personagem Pra mim Aí a minha forma De construir o personagem Aí talvez Venha um pouco Dessas Dessas influências Que aí é um pouco Do Eu vou buscar Assim Eu vou buscar As influências De Fisionomias Sabe De étnicas Culturais São esboços Dos personagens Na fase Pré Pré Construção Do edital Aí eu tento Buscar influências Que não são Exatamente De desenho Acho que Até faz parte Do processo De algumas pessoas Mas eu acho Mais legal Quando a influência Vem de outro lugar Sabe Ou você deixa Que ela venha Naturalmente Daquilo que É o seu repertório Dentro da sua cabeça E você coloca No papel De um jeito Seu Saca Não sei se é assim Também pra você Meu Influência É Não sei É uma coisa Que É como se Que nem o cara Falou Você é um Amontoado De tudo Que seja Na sua vida Sabe Você é um Quebra-cabeças De tudo Sabe Um sanguessuga 24 horas por dia Você viu um casal Brigando no meio da rua Pronto Já foi influenciado Não tem escapatória Sabe E Comigo Não é diferente Então Não sei como Eu ligo com as Influências Porque eu Às vezes Eu procuro muito Quando vou fazer um quadrinho Olhar Pra dentro de mim Sabe E aí Busco algo Sombrio Que tá Dentro de mim E eu tento Botar pra fora Em algo Material Que seja bom Sabe Senão Não mataria uma pessoa Não faz sentido isso Mas eu tento Procurar uma dor Interna Que eu não falo Sobre Colocar Ou um dilema Moral Que é o caso Do Nobre Lobo Por exemplo Que a gente Pro Nobre Lobo Eu e o Roteiro A gente sentou E cada vez Escreveu cinco histórias Diferentes Pra decidir por uma Pra ser essa história E não foi nenhuma dessas Tipo A gente simplesmente Chegou Com um dilema moral E falou Meu A gente precisa Falar disso Sabe E E aí Eu coloquei Um monte de Bades E tristezas Pra desenvolver Principalmente os personagens Que Pô O Nobre Por exemplo Que é um dos protagonistas Acho que foi o que eu mais Pensei sobre Eu já tinha Ele e o Lobo Tinha Tipo Eles são parte de mim Acho que todo personagem Tem isso Mas você também É meio que Sua própria influência E Eles são uma mistura De algo que eu tenho E algo que eu gostaria De ter Dividido em dois E eles são Polos propostos Que se equilibram Certo Então Eu acho que é assim Que eu lido com as influências Às vezes eu olho E falo assim Meu Esse cara tem influência De tal artista Tal artista Tal artista E eu olho pra mim E falo Quem é a minha influência? Sabe? Que eu Tenho tanta coisa Que eu não sei dizer Então Eu não sei nem se eu respondo Essa pergunta Se for aí Cara O João falou um negócio Que eu acho muito legal Também De ressaltar Que Muitas vezes Quando algumas pessoas Vêm me mostrar Algumas histórias Que elas querem escrever Elas falam histórias Assim Ah, eu pensei Numa história Que é Um cavaleiro Que ele vai brigar Com uma lagarta gigante Num castelo Tudo bem Mas Eu acho que O ponto mais importante É você pensar Qual é A mensagem Da sua história Que é isso Que o João falou Assim Putz A gente escreveu Um monte de argumento Mas na verdade A gente construiu Uma história A partir de Tipo Uma coisa Meio abstrata Ou meio isso Saca Toda história Na verdade Ela é meio que Uma mensagem Qual que é a mensagem Que você quer passar Que parte de você Que você quer Colocar pra fora Quer que seja Uma mensagem positiva Sobre o mundo Ou negativa Pode até ser Uma mensagem É ruim Mas uma Que história Que você quer contar A história Não é só Uma sequência De acontecimentos E as pessoas Costumam confundir isso Elas escrevem Histórias Que são sequências De fatos Sequências De acontecimentos Uma história Não é uma sequência De fatos Uma história É uma mensagem Contada Através De um símbolo Que são personagens Lugares Coisas Com começo Meio Fim Um recorte Que você escolhe Inclusive Porque esse é um outro erro Também Muita gente Quando vai Quando você vai Construir um personagem E aí a gente Tá fugindo pra caramba Da sua pergunta De sua vida Você vai construir um personagem Como o João falou Você pensa Meu Onde que ele nasceu Onde que ele vai Qual que é o objetivo De vida dele Quem que eram os pais dele Como que ele cresceu Você pensa em um monte de coisa Para construir esse personagem Só que você não precisa Colocar tudo isso na história A história Ela é Uma mensagem Que envolve Talvez esse personagem Mas você tem que escolher E aí é uma parte Muito difícil Talvez Escrever histórias Que é você precisa Cortar certas coisas fora Que coisas que assim Por mais que elas Sejam legais Mas elas são Mais uma sequência De acontecimentos Uma sequência de fatos Do que algo Que está servindo A mensagem Que você se propôs A contar Então é muito importante Isso do outro lado também Você constrói personagens Com influências E tudo mais Mas o ponto principal É depois você saber Encaixar esse personagem Na história De uma forma fluida De uma forma natural Sem que você precise Fazer o que às vezes A gente vê em algumas histórias Alguns quadrinhos Que é quando o personagem Aparece Vem uma ficha Descritiva Sobre como ele é De onde ele veio Para onde ele vai É um flashback Que conta Como que foi a infância dele Se isso não for importante Para a história Talvez fosse legal de cortar É importante para a história? Ok Não é importante para a história? É um problema E é também uma outra coisa Que é muito legal É você só Só explicar Certas coisas De certos personagens A partir do momento Em que o leitor Está interessado Que esse para mim É um problema Por exemplo De alguns desses filmes De super heróis Que andaram sendo lançados Que eles vão Desde a origem do cara Até passam por todo problema É muito mais legal Quando você já pega O negócio pela metade E você vê no meio De um acontecimento Da vida daquele cara No meio E depois Quando você se interessa Mais sobre ele É que você vai conhecer De onde ele veio O que ele faz Qual que é o nome dele De que esse tem que ser Um processo De apresentar personagens Fugiu pra caramba O que você perguntou Mas foi legal Alguém mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma? Acréscimo, comentário? Tem uma pergunta Eu acho que está Meio avançado Não, pode ir Última pergunta, então Muito obrigado Eu ia perguntar Com relação aos dois projetos Do Proc Você falou que foi a segunda vez Que você escreveu Então eu queria saber O que você acha Que mudou Da primeira Para a segunda Se isso influenciou Em entrar agora Ou se foi uma questão De que não era vez Aquela vez E dessa vez Foi a sua vez Ou se teve uma mudança E a questão do público De repente você tem Uma coisa muito específica Acho que não é o caso Mas vamos ver um exemplo Desse Onsen Que fala da cultura japonesa Será que talvez Ele seria olhado Como assim Algo para o público Nipônico E isso Atrapalharia Com o projeto Do Proac Não seria aceito Respondendo a segunda Pergunta primeiro Eu acho que sim Esse tipo de projeto Que a gente faz Usando como exemplo Esse é um quadrinho Que eu fiz no ano passado E é uma A história é sobre Um estrangeiro Que ele visita Pela primeira vez Uma casa de banho No Japão E aí tem toda A sensação De deslocamento dele Ele não entende A língua Ele não entende Os costumes E a história Fala um pouco Sobre essas questões E sobre também A sensação De deslocamento dele Com uma pessoa Em frente às outras pessoas Sabe Então é um paralelo disso É uma história Super de nicho Isso daí Inclusive eu usei Para os personagens Japoneses Os balões deles As falas deles São literalmente Em japonês Em ideogramas japoneses Jamais uma editora Publicaria isso Por exemplo Sabe Porque Assim Não Gera uma estranheza Sabe Uma pessoa Muitas vezes Eu tive Para algumas pessoas Que me perguntavam Mas onde tem a tradução Mas a ideia É você Como ele Não entender Sabe Então Tem muitas coisas Tanto algumas Alguns Efeitos gráficos Ou conceituais Como esse daqui Como às vezes Alguns argumentos Que eu acho Que eles são Muito de nicho E eles só Podem ser Feitos Usando Formas de publicação Que alcancem Esses nichos Como uma webcom Ou um quadrinho independente No caso do PROAC Uma das coisas Que é importante Que está lá No regulamento É uma história Que tenha Algo a acrescentar Que tenha Que disputa Alguma coisa Eu acho que As duas histórias Elas Por exemplo Elas tem Conceitos muito legais E eu vejo Elas por exemplo Gerando Discussões Depois de serem lidas Sabe E essa eu acho Que é uma Coisa importante Uma história Que gere algo depois Que crie Algo depois Se você pensar Numa Uma história Que ela simplesmente Assim É Ela pode Até ser interessante Mas ela não agrega Nada Ela não é relevante De nenhuma forma Ela talvez seja Uma história Menos interessante Tanto pro PROAC Quanto talvez Pro público Em geral Talvez Então Eu acho que É meio por aí A gente tem que pensar Em Quando você Vai publicar Você tem que pensar Qual é o público Algo que você está Querendo pensar E é uma coisa Que nós dois Somos forçados A pensar Por conta Da forma como O PROAC É feito Do regulamento E tal Em relação Ao meu projeto Acho que fez Total diferença Eu Escrevi ele E ele ficou Como eu falei Dei o exemplo Da sugestão Que o Stephen King Faz Ele ficou Fermentando Por um ano Quando eu revi ele Todos os problemas Dele ficaram Muito claros Para mim Todas as questões Que não eram Boas Elas ficaram Muito claras Para mim E elas não eram Claras antes Quando você Mergulha No projeto Você não consegue Ver ele De fora Então você tem Dificuldade De enxergar Alguns problemas Dele Então é muito Acho que Em parte Até essa coisa O Stephen King Fala isso É de você Se afastar Do seu projeto Por um tempo Para você conseguir Enxergar quais São os problemas Dele E você conseguir Refinar esse projeto Lapidar esse projeto Então assim O argumento Do meu projeto Ele estava lá Desde o princípio Mas ele foi refinado E ele acho que Só funcionou melhor Depois da segunda vez Que eu reescrevi E aí é muito legal Depois que você Tem esse processo todo Você tem um aval De ser aprovado Num edital Por exemplo Que aí você vê Putz Que legal Fez diferença Realmente Faz diferença Você ter Tanto uma certa dedicação Assim em relação Do seu projeto Mas você Tem esse processo De lapidação De uma ideia Bruta No começo Que aos poucos Ela vai cada vez Funcionando melhor Você vai tirando As rebaras As coisas Que não precisa ter As coisas Que não funcionam E mantém Aquilo que é essencial Aquilo que é o melhor Da ideia Passar pro João Pra ele Fazer o comentário Essa pergunta Foi bem específica Assim Pra quem já tem Estrada pra caramba Mas Falta sobre Ah, senhor Nossa Então Tinha que ser uma história Que funcionasse pra esses personagens Porque os personagens Estavam prontos já Assim Precisavam só Ganhar carne e osso E aí A gente escreveu No primeiro roteiro Esses dois personagens Elas Todas tinham uma discussão Moral Específica E um plot twist Que vai pegar o outro Meio de surpresa Que seria algo Meio perturbador Fazer sentido pra história Mas Foi uma discussão moral Específica De nenhuma delas Que a gente Rejou Criar essa história Em cima E a gente Chegou a escrever Um roteiro inteiro Completo Pronto pra gente Começar a trabalhar E a gente Deu um tempo Que nem você falou Isso tá uma bosta E a gente Chegou fora E vamos começar Do zero Sabe E foi isso Até A gente falar Ah é isso aqui E a gente começou A lapidar E lapidar E lapidar E lapidar E lapidar E tá lapidando ainda Eu tô com medo De não sair do lucro Mas eu vou sair Eu já Tenho treinado Com essas coisas Principalmente Com o tranco de empresa Que o prazo É bem específico Então você fala Ou vai ou vai Sabe Então Sobre a diferença Dos proaks Teve diferença Pra mim Porque eu consigo passar Sabe Respondido Mais alguma última Caso tem alguém Por último O proak Se você se inscreve nele Então Deve estar bem Tipo Por que você Não passou Qual o jogo Não Não Infelizmente Só fala Não 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 Só faz Para provar Porque assim Eu até entendo Porque Se eu não me engano Eu posso estar enganado Mas se não foi no ano passado No outro ano Foram 300 É muita gente E aí assim Eu entendo até O pessoal que é Comissão julgadora São contratados Pelo governo Pra ficar Tipo Dois dias Analisando os projetos Se eles tivessem que dar Um feedback Pra cada um Era tipo Um mês inteiro Pra eles poderem Redigir E fazer tudo isso Mas eu acho que assim Quando uma coisa Não é aprovada Acho que você Principalmente se você Se afastar dela Por um tempo É isso que a gente se falou Quando você vai Olha ela de novo Você consegue Perceber Por um pouco Você consegue Perceber Você fala Ah É isso aqui Não estava funcionando Isso aqui Não estava funcionando Isso está lá Para melhorar Isso não está melhorar É meio É meio automático Você consegue Claro que seria melhor Se você tiver feedback Mas feedbacks a gente Sempre pede Eu mesmo Tipo Eu falo muito Mário Que ama Por exemplo Apareceu Pedir feedbacks Porque é importante Você ter uma visão de fora Se você não tem Uma visão de fora Você fica E é aquele que a gente Falou Você está mergulhado Dentro do projeto Você não consegue Analisar os problemas dele Então Sempre que você tiver Alguém Que pode te ajudar Não a sua mãe Porque sua mãe vai falar Que está muito bom Mas sempre que você Puder Tem alguém que pode Ler o seu projeto Olhar e falar Que tem alguma coisa Que dá para melhorar Com sinceridade Faça isso Porque é importante Também é importante Você saber Editar Comentários Sobre o seu trabalho Tem comentários Muitas vezes Você vai achar Que assim Entendo O que as pessoas Estão falando Mas não vale Mudar aquilo Que eu fiz Por conta disso Mas feedbacks São sempre legais Eu acho que as vezes A gente Desenhista Tem uma tendência De ficar meio Fechado Desenhar em perna gaveta Não mostrar para ninguém Mas a gente precisa Ter esses feedbacks Seja da comissão julgadora Ou seja Seja de quem for É isso? Não, acho que é isso mesmo Eu estou com medo Na verdade de falar E fazer piadas muito ruins Mas isso é preso Antes da obra Que é pior Que ser preso É ser preso Antes Do que você planejava Sabe? Brincadeira gente Vou fazer aí Vou fazer Vai dar torção Então acho que É isso aí Valeu zon aí Esse ano Eu sou preso Então não tem jeito Realmente é bem específico isso Sabe? Está escrito lá No meu caso Eu tenho também Não estou tão preocupado Com não ser preso Mas Eu tenho a Comic Con No final de ano Como objetivo final Então E aí assim Tem algumas coisas Que você precisa fazer E se traz pra frente Porque você precisa pensar Tem a Comic Con Tem a gráfica Se envolver com uma editora Ou distribuidora Tem esse passo também Então você precisa ter Um planejamento completo De qual que é o teu objetivo final Qual que é o prazo Que você tem Até essa etapa Por exemplo Que eu preciso ter de entrega Pra editora ou pra gráfica E aí uma margem de erro E é isso aí E eu com medo de não ser preso Beleza gente? Muito obrigado Espero que vocês tenham Tirado proveito Do que a gente falou Muito obrigado Obrigado.